Um homem foi preso, suspeito de contrabando de cigarros em Montes Claros. Segundo a Polícia Militar, Maciel Frois Gonçalves, de 31 anos, faria parte de uma organização criminosa. Em duas casas que seriam dele e em outros dois imóveis, a Polícia Militar apreendeu mais de mil, ou melhor, mais de 180 mil maços. Dois revólveres, quatro carros, uma moto, quase 600 mil reais em dinheiro e cheques. Outros quatro suspeitos que fariam parte dessa quadrilha já foram identificados. Vamos ver a reportagem. Balança. As diversas caixas de cigarros foram encontradas em três casas no bairro Raul Lourenço, em Montes Claros. São mais de 180 mil maços que seriam contrabandeados. Em um dos imóveis, a Polícia Militar prendeu Maciel Frois Gonçalves, de 31 anos. A PM foi até o local após receber uma denúncia de que o suspeito estaria com um revólver. Ao ser abordado, ele apresentou bastante nervosismo, atitude suspeita. Durante uma conversa com os militares, Maciel contou que dois imóveis, onde parte dos cigarros foram encontrados, seriam dele, mas que uma das casas estaria alugada. Mas o suspeito não soube dizer quem seria o inquilino e entrou em contradição. Ele nos disse que aquela residência pertenceria a ele, contudo ele teria alugado para uma pessoa que ele também não disse o nome e que não tinha conhecimento sobre o que seria movimentado naquele imóvel, o que que entrava ou saia, então ele não soube nos dizer sobre as suas casas. No outro imóvel, onde a PM fez buscas, o morador fugiu. Nas casas do Maciel, a polícia apreendeu dois revólveres calibre .38, munição do mesmo calibre, sete celulares, um rádio transmissor, além de cinco veículos, quatro carros e uma moto. Nós identificamos diversos documentos que demonstravam haver uma grande movimentação financeira decorrente dessa movimentação ilícita de cigarros contrabandeados. De maneira que, por meio de um desses documentos, nós deslocamos até um outro endereço, daquele que poderia ser um dos líderes dessa organização criminosa, e lá também localizamos cigarro. Além de um veículo que no seu interior continha mais cigarros semelhantes àqueles apreendidos na residência do conduzido nessa data. Durante as buscas nos imóveis, a polícia localizou várias folhas, com somas de valores. A suspeita é de que a organização criminosa tenha movimentado mais de um milhão de reais com o contrabando de cigarro. Durante as buscas nas casas e em um sítio, que também seria do Maciel, a polícia encontrou ainda 112.924 reais em dinheiro e 479 mil reais em cheques. O suspeito não tinha passagens pela polícia. Maciel foi levado para a Polícia Federal em Montes Claros. Ele deve responder por contrabando, organização criminosa, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas. Outros quatro suspeitos de fazerem parte da quadrilha já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. Nós fizemos diligências com o objetivo de localizá-los. Entretanto, não logramos isso. Apenas conseguimos apreender esse cigarro na casa de um dos suspeitos, além de um veículo. E também fizemos outras diligências, infelizmente não localizamos os autores. que possivelmente já sabiam da nossa ação e com o intuito de evadir das equipes, não estavam em suas residências. Segundo a Receita Federal, os cigarros teriam sido contrabandeados do Paraguai. Ela tem sua comercialização proibida no Brasil, então ficou configurado o contrabando. Essa carga, esse cigarro paraguaio, ele vai ser perdido e destruído. Esse material vai ser incinerado. A partir da semana que vem, a gente já tem contrato listado pra poder incinerar todo esse material e descartar de maneira ambientalmente correta. Os envolvidos ficam sujeitos à multa por maço e cigarro, que fica a R$ 2,00 por maço. Pode totalizar até R$ 360 mil, aproximadamente. Essa multa é cobrada pela Receita Federal. Se o contribuinte não efetuar o pagamento, vai pra execução perante a Justiça, né? Além da esfera tributária, por se tratar de crime, ele também vai responder perante a Justiça Federal. Um inquérito conduzido pela Polícia Federal pelo crime de contrabando. Pode, inclusive, ser preso pelo esse crime grave, que prejudica a economia e prejudica a saúde do brasileiro. Eita! Prendeu a galopeira paraguaia. Não balhem assim um sono, paraguaia. Viu? Galopeira! Vou falar pra você lá do cigarro. Tem um punhado de nomes diferentes esses cigarros, né? Acabou que pitar isso aí, dá câncer maligno no pulmão no outro dia. No outro dia. Morre. Morre. É a mesma coisa se você pôr a boca, fumar um cigarro desse do Paraguai, é a mesma coisa se você pôr a boca num canto de descarga no caminhão basculante, daqueles que trabalham na prefeitura pra poder catar lixo. Coletor de lixo, tem pra boi e falar pra montanha. Acelera aí, solta a fumaça. Né? Jesus amado.